Oi meus amores, tudo bem? Olha que coisa mais linda a proposta de hoje, a tiara, olha os dois lados como fica, gente, fica lindo tanto a parte de trás como a parte de frente, bem levinho, tá? Olha essa cor aqui, ficou lindo o amarelo também, olha a parte de trás como que fica, Brasil, encantada com esse resultado todo esse material do armário de Dona Maria, o link do site e do Instagram de venda está na descrição do vídeo, materiais para laços diversos vocês encontram lá, tá bom? Gente, apaixonei quando eu vi uma foto, falei, ah, peraí, deixa eu fazer, quando eu fiz, que eu vi, olha o resultado como fica aqui embaixo, Brasil, bem levinha, dá para fazer só com a fita de gorgurão e aproveitei essa fita chique, né, que nós somos dessa, olha a manta, foca aí na manta, perfeita, deixa like aqui para a gente, né, segue a gente lá no Instagram, meu Instagram tá bombando, tem dicas valiosas então vai aqui na descrição, tem um link do meu Instagram, do armário de Dona Maria, fuça tudo aí, Brasil, e vamos que vamos, não esquece de inscrever aqui no canal, meus amores e ativa o sininho, tá bom? Deixa o sininho ativado para quando eu postar você ser notificado, tá? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos vamos lá para todas as dicas possíveis de hoje, Brasil então, gente, nós vamos trabalhar com a fita número 9 eu vou passar a medida desse laço de trás aqui, e vou trabalhar com fita dupla, tá? pode fazer com a fita única para ficar mais econômico eu vou trabalhar com duas vezes de 48,5, tá? e o lacinho, o outro laço, vou trabalhar com oito, tá? quatro de uma cor e quatro de outra só que os pedaços são pequenos fita de número 9, 14 cm, tá? vamos fazer a base vou trabalhar com gabarito de 11, 11 cm uma tiarinha encapada, tá, gente? sua preferência aí, já deixei a minha encapada é bem fácil o laço eu vou passar só um pouquinho do meio do gabarito deixa eu colocar aqui um prendedorzinho, ó você vem reta aqui atrás vem de novo, vou passar aqui um pouco aqui em cima um pouco um pouco em cima também da fita de trás e eu levo essa ponta para lá e aí, ó essa aqui eu vou descer essa vem acompanhando a de cá aquele laço cruzado simples deixa eu organizar mais aqui e aí a gente vai fazer aquele alinhado deixa eu olhar aqui atrás tá tudo certo, ok de cima para baixo um ponto dois pontos aqui encostando nas fitas de cima três quatro o quinto eu vou até segurar, gente eu ia descer ele mas eu vou prender essas pontas aqui que eu não tô sentindo muita segurança não e o sexto aqui pronto desce aqui é bem trinazinho também ele não é um laço que é novidade aqui eu organizo eu gosto de deixar um pouco dentro ó, tá vendo que abre e aí para quem é iniciante aqui fazer ó tá facinho puxou aqui eu vou puxar bem, tá vai ficar bem firme esse meio aqui vou fazer um arremate aqui atrás pronto pronto deixa eu cortar aqui e organizar eu gosto que ele fique dentro beleza, vamos lá então, gente você pega duas partes daquela essa parte vai destacar bastante então ela vai ficar para cima, tá? o detalhezinho vai ficar de baixo você faz isso aqui, ó deixa ela reta, assim, comprida traz ela assim ela vai ficar mais ou menos no meio mas isso aqui não volga muito fez isso aqui, ó aí você dobra tá vendo onde tá o meu dedo? dobrou para trás então você imagina o meio aqui e você vem, ó essa ponta aqui para o meio então aqui eu vou no olho, tá meninas? mas se vocês quiserem vocês medem aí marcam aí, na verdade fica assim pronto agora você vem com essa vai ficar atrás dessa olha onde eu vou colocar essa daqui sobrepor retinho, gente certinho aqui atrás pronto fez isso? você faz isso aqui, ó ela tá em pé você gira assim feito isso vira virou essa ponta vem para o lado da de cá você puxa um pouquinho e ela vem pronto ficou do lado aqui, ó prende tudo aqui é a parte de trás tá? e é isso aqui que nós temos pronto mesma coisa nós iremos fazer com a outra coloca em pezinha faz isso agora faz isso fazer mais uma vez os dois lados são iguais assim ficou mais ou menos no meio aqui, ó tá? não precisa medir colocar alfinete nada a gente vai no olho dobrou jogou para trás aí vem aqui ao meio acha o meio aqui, ó você põe essa ponta no meio da fita pronto fez isso prendeu aí pega a próxima coloca essa por cima pra ficar tudo retinho aqui certinho tanto aqui do lado quanto aqui embaixo gente bem certinho prende beleza? ó você faz isso e você faz isso aí agora a ponta vai vir pra cá ó pro lado dessa e tem que ficar retinho aqui, tá? gente organiza tudo aí que ela precisa ficar retinha aqui na hora do alinhar deixa eu prender assim a parte de trás e nós vamos fazer o alinhar coloquei a tábua aqui que o fundo tá muito branco depois que eu vim observar então temos isso tem que deixar aqui um do ladinho da outra ó vamos lá a montagem é muito importante tá? gente desse laço um dois três tem que olhar aqui se pegou a parte de trás tá? três e o quarto deixa eu tirar ele quatro pontos de um lado você pula pro de cá cinco seis sete oito pronto oito pontos depois a gente organiza aqui ó melhor essa parte tá? ela fica aqui dobradinha puxa pronto você já tem o lado pronto do laço Brasil e agora é o mesmo processo aqui um dois três quatro 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 pontos de um lado mais quatro do outro um sempre observa tá? gente atrás pra ver se prendeu porque senão vai ter que voltar e alinhavar tudo oito eu prefiro fazer assim do que colar as duas pontas tipo é arremata uma depois faz de novo aqui fica melhor esse esse laço aqui esse processo aqui indo direto assim que eu tô fazendo gente a linha grossa é ruim demais pra alinhavar minha linha minha agulha fina nem sei por onde anda mas só um monte bordando e aqui a gente prende tem que comprar umas agulhas mais finas que pra trabalhar com gorgurão e dupla assim ó agora você vem aqui dá uma olhada pra ver se tá tudo ok bonitinho aqui e aí eu vou prender mais aqui tá e vocês alinhavam e até senti seguro quer saber quem que vai fazer essa tiara gente vencei essa tiara com a fita vermelha pra natal fim de ano dia das crianças essas cores mesmo com kitzinho de pulseira parzinho pra montar o kit pronto aqui ó você dá uma organizadinha só aqui se quiser se precisar mesma coisa e aí nós vamos fazer a montagem então gente essa parte de trás do laço deixa ficar fundo com fundo tá essa parte que seria a frente ela vai ficar para fora tá então aqui é fundo com fundo bem pouca cola aqui vou até espalhar só para elas se unirem aqui o meio pega bem no meio certo tá meus amores aqui e aqui depois a gente vai organizar ela aqui ó a gente organiza essa lateralzinha aqui tá vendo como que ela fica aqui por dentro a mesma coisa ao lado de cá pode colocar ela por dentro ou por cima tanto faz depois a gente termina o encaixe bem bonitinho e aí você vai escolher onde que você quer que fique a tiara se é nesse lado deixa eu escolher o meu melhor lado aqui então meu melhor lado é esse que nem eu falei você encaixa aqui ó aqui nós vamos colocar a tiara você posiciona gente a tiara aqui eu pego marco dois quatro dedos aqui ó e aqui eu coloco o laço então aqui vai ser o meio do laço um pouco de cola deixa eu posicionar certinho aqui ó pronto e aí a gente vai vir com a fitinha número dois pra fazer o acabamento deixa eu selar aqui e aqui em cima gente vocês fazem o mesmo encaixe que eu falei ó é como que esse laço da frente ficasse por dentro do outro de trás ou vice-versa você encaixa do seu jeito que você achar melhor tá então eu vou que essa parte de trás aqui o acabamento tem que ficar bonito também depois a gente posiciona ela aqui tá vendo fica bem lindo bem lindo 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 deixa eu posicionar aqui e eu venho ó você já coloca a tiara tudo no lugar tá gente é que isso aqui é rapidinho não tem dificuldade nenhuma que é pra você olhar aqui para baixo e ver esse acabamento aqui ó tá uma coisa aqui a frente se encaixa bem bonitinho e aí eu vou dar mais outra volta aqui eu tô puxando bem como o laço está em pé então a gente precisa que ele fique bem posicionado tá vendo aqui embaixo e eu vou finalizar aqui atrás você vai colocar o manta que tem que cobrir isso aqui se você não quiser finalizar aqui você finaliza embaixo e coloca a etiqueta mas como eu vou colocar a manta ou manta cristal ou manta bordada com pérola enfim gente pra mim o laço aqui já tá arrumado não tem nem o que organizar tá mais organizado aqui atrás eu vou ver o que é que eu vou tá colocando tá aqui no meio e volto aqui pra mostrar para vocês vou colocar a manta que nem eu falei pra vocês todo esse material do armário de dona maria colocar essa manta aqui gente eu tô apaixonada por essa manta aqui ah bichinho deixa eu cortar ela aqui ó meninas qualquer coisa que essa parte de cima vocês sobem mais um pouco ó só é organizar coloca o dedo aqui dentro ó pronto ó a manta eu colo com a cola quente não sei com o que é que vocês colam aí que eu acostumei aqui ó com a cola quente e vamos já finalizar aqui espero que vocês gostem gente é um laço chique dá pra fazer com a fita lisa tá não só com essa fita e o segredo é que só é esconder essa outra parte a parte de trás ficar aparecendo um laço olha que chique menina fica aparecendo um laço a parte de trás e outro laço a parte da frente Brasil espero muito que tenham gostado olha que lindo beijo meus amores e até o próximo vídeo